As duas condutas que foram apresentadas são condutas extremamente graves do ponto de vista do processo eleitoral. A primeira delas, a tentativa de exposição do nome, do pré-candidato, daquele que pretende concorrer às eleições, mas que ainda, por não ter participado do período de convenções partidárias, não foi oficializado como candidato, essa superexposição realmente configura, pode configurar a propaganda extemporânea, ou seja, aquela propaganda eleitoral, já com cunha eleitoral, já buscando massificar o nome daquela pessoa que vai se candidatar, tentando difundir, inclusive, suas ideias. Muitas vezes esses candidatos participam dos eventos e têm um período para conversar com os participantes daquele evento. Então, essa conduta, esses eventos contando com a participação, com o patrocínio de pré-candidatos, eles podem sim caracterizar a propaganda extemporânea e isso deve ser fruto de uma denúncia junto ao TSE, para que seja impedida a realização dessa... em primeiro ponto, seja impedida a realização dessa publicidade eleitoral fora do período eleitoral e a aplicação de multa a esses pré-candidatos. É uma conduta que é vedada, embora seja uma prática política recorrente na nossa sociedade. Então, o papel do cidadão aí e das pessoas que se sentirem lesadas é justamente formalizado junto ao TRS. Com relação a outra pergunta, vai dizer respeito, na verdade, a uma outra conduta vedada, que eu acabei não mencionando aqui, que é a transferência voluntária de recursos por parte da União aos estados, por parte da União aos estados ou municípios, melhor dizendo, ou por parte dos estados ou aos municípios. O artigo 73 traz como uma das hipóteses, uma das condutas vedadas, a seguinte hipótese. Eu vou fazer questão de ler expressamente o dispositivo, para a gente ver como é que isso se aplica e como isso é detalhado, já que a pergunta foi tão mais objetiva. É vedado, portanto, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, dos estados aos municípios, sob pena de nulidade do pleito de pleno direito dessa transferência. Ressalvarmos os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obras ou serviços em andamento com cronograma pré-fixado e os destinados a atender situações de emergência ou de capacidade pública. Então, essa conduta que é prevista na artigo 73, ela é vedada nos três meses anteriores ao pleito eleitoral, portanto, a partir do dia 13 de julho. Inicialmente, não teria uma vedação a partir do início do ano, a partir de janeiro até a data de 13 de julho. Então, existiria uma vedação do ponto de vista eleitoral, das condutas significadas na artigo 73. Mas, dentro desse contexto de excesso de convênios e excesso até de recursos disponibilizados para pequenos municípios, num montante significativo, isso pode configurar o político ou a luz de autoridade e isso vai implicar as autoridades que praticam essa transferência. E os beneficiados podem ocorrer naquelas mesmas funções que nós mencionamos, principalmente a multa, a aplicação. Primeiro, a submissão automática da transferência, o impedimento daquela transferência seja efetivamente utilizada. E depois, a sanção, a possibilidade de ser sancionada com a imposição de multa, que varia de 5 mil até 103 mil reais. Isso também tem que ser, na verdade, nessa situação, tem que ser juntadas provas a respeito disso e levadas ao conhecimento do TfN, para que a justiça eleitoral possa atuar. Não como uma conduta vedada em campanha eleitoral, que a campanha eleitoral ainda não começou. Mas como uma outra espécie de abuso no âmbito eleitoral, que é o abuso do poder político. É a autoridade política se valendo da força política que ele possui, da autoridade política, da autoridade que ele desenvolve enquanto autoridade pública para beneficiar os seus previsionários, aqueles que são afinados com a sua opção política.